Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Aqui o barramento de neutro, está oxidado, ponto quente, cheio de entulho, tem pedrinha aqui nos disjuntores. Uma coisa que eu vejo bastante, quando a gente liga, por exemplo, se eu ligo o micro-ondas e o nitificador aqui, a luz sente, ela já dá uma caída. É, já dá uma caída. Isso aí se chama queda de tensão, porque a fiação que vai dar aqui, aqui é o último andar, né? É o último. A tela embaixo é fina. Aí quando liga essas cargas que consomem mais, né? Micro-onda, airfryer, ar-condicionado, eles puxam a energia, aí a lâmpada que puxa pouquinho, ela... Já sente, né? O que diminui de... Nela, ela pisca ou diminui. Isso, eu vejo isso. Então, é... Pra resolver isso, teria que trocar os fios que vão lá pra baixo. Chama fio... Fiação da plumada. Ah, mas isso a proprietária não vai querer fazer. Hã? Mas isso a proprietária não vai querer fazer, com certeza. É um serviço. É um serviço que é caro e vai gastar uns quatro rolos de fio grossos, que também são caros. Sim. Então, se você vai continuar com isso, essa situação, né? Aí... Mas aí não teria perigo, né? Sim. Ah, mas se ela trocar só essa caixa e botar tudo novo, já vai ser uma boa... Eu vou pegar o seu e-mail, aí eu mando um orçamento pra você e você encaminha pra ela, tá? Isso, perfeito. Aqui, em princípio, seria trocar esses cabos. Eu queria ver uma... Eu queria ver um... Tem uns cabos aqui. Esse amarelo, por exemplo, é uma coisa que entrou mais recente, né? Ele tá parecendo ser cabo pirata. Cabo pirata é um cabo como esse aqui. Não tem marca. Ah, tá. É igual pirata que a gente fala mesmo. É, é falso, né? Falso. Ele não tem marca. Ele é grosso, a capa, mas o cobre é fino. Ah, entendi. E esse cobre não é puro. É um cobre que tem mistura de ferro e de alumínio. Então, ele é um fio, um cabo barato. Sim. Mas é vendido clandestino. Sim, mas aí é aquela coisa, é a qualidade que não dá uma coisa pra gente confiar, né? Pois é, porque eu vi na foto esses fios grossos aqui. Depois eu vou levantar de que que ele é, né? É alguma coisa que entrou por último aqui. E a pessoa... Sabe o que que pode ser? Porque assim, ó, eu acho que esse apartamento aqui, ele tinha antigamente, é o chuveiro a gás. E aí, como ela saiu e ficou alugando, e normalmente o chuveiro a gás, ele dá uma manutenção um pouco maior, né? É. E tem o... O aquecedor e tal. Eu acho que eles trocaram, talvez, pode ser até a instalação de chuveiro. É, porque eu tô vendo que tem um disjuntor aqui de 30 com esse cabo... Amarelo. Amarelo. Ele é da grossura como se fosse um 4 milímetro, mas ele deve ser, na verdade, equivalente a um 2,5, 1,5... Entendi. Tá? É um cabo pirata. Já vi. É ele mesmo. Cabo pirata. Os mais antigos, eles são finos, mas eles são cabos verdadeiros. Sim, sim. É original, né? É, é original. Então, tá, eu vou tirar uma foto aqui, só pra relacionar o número. E aqui também tem disjuntor de cabeça pra baixo, não sei se... Sim, eu vi que tá. É, eu não sei porque fizeram isso, botaram esse bloco aqui de baixo, de ponta cabeça. Os de cima ligam pra cima e os de baixo ligam pra baixo, até a legenda aqui, off, tá tudo ao contrário. Eles têm que ficar todos ligando... Sim, pra cima, né? Pra cima, ou se for o caso todos pra direita ou todos pra esquerda, aqui no caso, na mesma direção. Não, porque senão, você olhando aqui, parece que esses de baixo desarmaram. Sim. Porque eles estão diferentes dos de cima. Claro. Aqui tem disjuntor solto. E a obra que fizeram aqui, deixaram cair cimento, entulho, em cima dos disjuntores. Pessoal não teve o cuidado nem de proteger e nem de limpar, passar o aspirador aqui. Sim, só pra tirar. É, não pode ficar esse entulho, né? Pode. Então tá, então eu vou tirar uma foto. Bora, gente! Vamos se inscrever! Ativa o sininho. Aonde está o erro? É, já identifiquei fase neutro e alguns circuitos, tá? Agora eu vou ter que ir lá embaixo no PC de luz e desligar o disjuntor geral, que tá ruim de mexer aqui, né? Aí não dá, né? Já trouxe dois blocos montados. Agora sim, com o disjuntor geral. Esses dois BID 40, eu vou usar só um polo dele, porque eu vou... Por enquanto aqui ainda vai continuar tudo monofásico. Quando mudar lá embaixo o atrifásico, aí já tá preparado aqui. E eu com os disjuntores reserva. Então agora vamos lá. Botar o Zé Maria lá. Eu deixei a luz da cozinha acesa, apagou. Mas mesmo assim... Não confio não. Sei lá. O disjuntor desarmou, mas será que ele abriu? O disjuntor aqui... Você arma, ele não lida, e você desliga, ele não desarma. Então eu meti a alicate pra clarear. Já deu uma clareada. Vamos ver se alguém mexeu com o Zé Maria. É, rapaz. Isso aqui é o seguinte, cara. Quem souber o que é isso aqui... Deixa seus comentários. Olha aí. Olha aí. Corte. Fraco. Fraco. Perigo. Vamos, de repente, por nada. Porque isso é isso. Estranho. Vamos religar ele aqui. Bisericórdia. Bisericórdia. Muito bem. Já recuperei o Zé Maria. Já religuei o disjuntor geral de 40. Então vamos ligar aqui o nosso geral de lado, como sempre. E vamos ligando um a um. A cozinha deve entrar por agora. Opa. Penúltima chance, hein? Pelo amor de Deus, cara. É. Esse aqui eu acho que é até do micro-ondas. Eu vou combinar de fazer essa identificação pra poder imprimir aqui uma folha em outro momento. Tá certo? Porque... Olha a hora. Comecei uma, né? Uma, duas, três. Vai dar quatro. Olha aí. 60 anos, hein? Tava funcionando, hein? Tava... Tava... Não tinha, era manutenção. Agora eu vou numerar os disjuntores, tá? De um até o último. Tá certo? Agora tem um barramento ali, ó. De neutro. Ainda tem espaço ali pra mais três condutores neutro. Tá certo? Tá do jeito. Tá muito melhor do que o que tava. Agora, quando isso mudar pra trifásico, aí troca o pente, troca esse pente e interliga três jumpers, né? Só tem um agora. Mas isso aí sabe como é que é, né? Quando o negócio tá funcionando, acabou a pressa. Eu trouxe aqui uma tabela antiga, que eu tenho, né? Tenho muitas folhas, umas duzentas dessas. Eu tô aproveitando ela pra rascunho. Tá certo? Então, o único que eu sei ali é o um e o dois, que é chuveiro social. Esse três eu acho que é a cozinha. Ou é a cozinha em área? Vamos ver. Aqui é outra coisa. Deixa eu ver aqui o banheirinho. O banheiro também não. Então, aquele treze a cozinha, eu já vou anotar ele. O fio do chuveiro vem daqui, do circuito de luz e tomada. Olha aqui. Isso aqui é um milímetro. Isso aqui é um e meio. Né? Funciona? Funciona. Mas não esquenta bem, não. Muito bem. Antes que eu me esqueça, esse servicinho ficou o orçamento em R$3.500,00 em até três vezes sem juros, incluído o material. Ou R$3.000,00 no Pix. Tá? Então, a cliente preferiu economizar R$500,00 e já me pagou no Pix. O Pix é muito bom. Eu não sei o que vai acontecer com o Pix, né? Se aquela possível senhora assumir o Ministério da Economia, né? Aquela lá do... Aquela que tá lá do lado do candidato, né? Aí eu não sei. Parece que ela vai taxar o Pix. Eu já observei, já entrei em contato com vários amigos meus de várias partes do Brasil. E está acontecendo o seguinte. Todos os bancos, todos, Nubank, C6, Itaú, Interamericano, tudo. O disponível que você tinha pra empréstimo, R$12.000,00, R$15.000,00, R$25.000,00. Eles baixaram pra R$1.000,00, R$2.000,00, R$3.000,00, R$3.000,00. Por quê? É porque gato escaldado, rapaz, tem medo de água fria. Lembra lá da... da Zélia? Lembra lá do Plano Collor? Que abocanhou o dinheiro de todo mundo? É mais ou menos nessa pegada. Então, dia 30, pense bem. Pense 22 vezes. Misericórdia, deixe o seu like.